Aqui na Igreja de Igreja, nós realizamos muitas reuniões de comitês aqui na sede da Igreja. No começo deste ano, em uma dessas reuniões, o Dr. Neolay Maxwell ouvia atentamente a uma apresentação sobre o desenvolvimento das lideranças locais. Perto do final da reunião, o Dr. Maxwell perguntou, há algo mais que possamos fazer para ajudar os bispos a levar paz e cura aos santos? Fiquei interessado em saber mais sobre essa sua preocupação. Assim, pouco antes do seu falecimento e na privacidade de seu escritório, o Dr. Maxwell expandiu suas ideias e as doutrinas associadas com a obtenção da paz e cura. Ele me incentivou a compartilhar essas ideias com os membros da Igreja. O Dr. Maxwell permanece sendo um exemplo maravilhoso de amor altruísta. A preocupação com os outros estava no âmago de seu ser, especialmente com aqueles que sofriam dores espirituais e emocionais. Qualquer que o visitasse saía do seu escritório com uma firme determinação de ser um cristão melhor. Ele nos deixou um padrão. Amava o Salvador e foi realmente um verdadeiro apóstolo e discípulo. Sentimos sua falta. Ele nos deixou ensinamentos maravilhosos sobre como a paz e a cura plenas nos advém somente por intermédio da completa conversão da alma. Comentou o que aprendeu anos antes com o presidente Mary G. Romney, os passos para uma total conversão. Citou o discurso de uma conferência geral, no qual o presidente Romney mencionava as palavras do Salvador dirigidas a Pedro. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. O presidente Romney comentou, parece que ser membro da igreja e converter-se não significam necessariamente a mesma coisa. A conversão na acepção que aqui fazemos do termo e a obtenção de um testemunho também não são necessariamente a mesma coisa. Um testemunho ocorre quando o Espírito Santo concede ao penitente sincero a convicção da verdade. Um testemunho motivador vitaliza a fé, isto é, induz ao arrependimento e à obediência aos mandamentos. Por outro lado, a conversão é fruto ou recompensa do arrependimento e da obediência. Normalmente, a conversão não ocorre de imediato, apesar de vemos diversos relatos impressionantes nas escrituras, ela vem aos poucos, até que a pessoa se torna, no coração, uma nova pessoa. O termo nas escrituras é nascer de novo. É a mudança tanto do que pensamos quanto do que sentimos. No livro de Mormon, lemos a respeito de Enos, cuja alma estava faminta para saber mais sobre os ensinamentos de seu pai a respeito da vida eterna. Depois de ficar em oração contínua por um dia e uma noite, ele ouviu uma voz que lhe disse, Enos, perdoados são os teus pecados e tu serás abençoado. Enos escreve, e eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir, portanto minha culpa foi apagada. Há também o relato do profeta Alma, o filho, que conta a experiência de sua conversão a seu filho em Alamã. Falou de como se deu conta dolorosamente de seus pecados e erros do passado, confessando sua rebelião contra Deus. Depois lembrou de seu pai Alma, que predisse a vinda de um certo Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus viria para espiar pelos pecados do mundo. Eis aqui a citação. Ora, tendo fixado a mente neste pensamento, clamei em meu coração, ó Jesus, Tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da armargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. Alma sentiu dor e culpa sem fim, mas soube que, por meio da expiação, uma saída tornara-se possível. Alma continua, e então eis que, quando pensei nisto, já não me lembrei de minhas dores. Sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. E, ó, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Alma recebeu cura para sua alma, por meio do conhecimento de que Jesus viria e o livraria dos pecados. Ao ter sua alma curada, encontrou a paz consigo mesmo. Foi tão grande o efeito dessa conversão em alma que ele repetiu essa sensação ao filho Elamã. Sim, digo-te, meu filho, que nada pode haver tão intenso e cruciante como foram minhas dores. Sim, meu filho, digo-te também que, por outro lado, nada pode haver tão belo e doce como foi minha alegria. Ele estava ensinando a seu filho o padrão para a paz e a alegria sem fim, assim como o pai de Enos fizera. Há um padrão aqui de pais ensinando a expiação e a vida eterna aos filhos. É um padrão para todos os pais de hoje em dia. Na conversão de alma, há muitos pontos de instrução que nos vêm à lembrança. Como Enos, ele tinha um claro conhecimento e remorso pelos pecados cometidos contra Deus. Como Enos, lembrou-se dos ensinamentos recebidos de seu pai, a promessa da expiação dos pecados por meio de Jesus Cristo. Como Enos, orou pessoalmente, suplicando por sua alma. Vivenciou o milagre da expiação a ponto de não mais se lembrar da dor de seus pecados ou sentir culpa. A cura de sua alma foi uma experiência completa e purificadora, tanto da mente quanto do coração. A alegria substituiu a amargura. Tornou-se um homem novo, nascido de novo do Espírito. Como Enos, voltou imediatamente sua atenção para o serviço ao Senhor e ao próximo. Será que o Senhor fará por nós o que fez por Enos e alma? C.S. Lewis afirma o seguinte. Deus pode dedicar a cada um de nós uma quantidade infinita de atenção. Ele não precisa lidar conosco como grupo. Estamos tão a sós com Ele quanto estaríamos se fôssemos o único ser que Ele tivesse criado. Quando Cristo morreu, Ele o fez por nós individualmente, como se só houvesse eu ou você sobre a face da terra. Os relatos escriturísticos dessa conversão, dessas conversões, estão acontecendo entre os santos? Existem alguns exemplos. O relato dos santos da época do rei Benjamim é ilustrativo. Lemos a resposta dos santos depois de ouvirem seu rei e profeta falar sobre os mandamentos e sobre a expiação de Jesus Cristo. E todos clamaram a uma só voz, dizendo, Sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor Onipotente, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. E estamos dispostos a fazer um convênio com nosso Deus, de cumprir a Sua vontade e obedecer a Seus mandamentos, em todas as coisas que Ele nos ordenar, para o resto de nossos dias. Notem que Suas palavras são bem parecidas com o compromisso, o comprometimento que nós fazemos no convênio batismal. As bênçãos e promessas da conversão são recebidas por convênio, por meio do batismo e da confirmação, e de todas as ordenanças do sacerdócio e do templo. Depois, pelo arrependimento contínuo e pela obediência e fidelidade no cumprimento dos convênios que fizemos, os frutos da conversão crescem e desenvolvem-se em nossa vida. À medida que a conversão amadurece e se fortalece por meio do Espírito Santo, a paz e a cura virão à nossa alma. Alguém perguntou certa vez ao Presidente Romney, como alguém sabe que está convertido? O Presidente Romney respondeu, a pessoa terá essa certeza quando, pelo poder do Espírito Santo, sua alma estiver curada. Quando isso ocorrer, ela reconhecerá isso por meio de seus sentimentos, pois se sentirá como o povo do rei Benjamim, que sentiu, assim como o povo se sentiu quando recebeu a remissão dos pecados, diz o registro. O Espírito do Senhor desceu sobre eles e encheram-se de alegria, havendo recebido a remissão de seus pecados e tendo paz e consciência. Pedro descreve o que acontece em uma conversão total. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. É por meio da experiência da conversão total que verdadeiramente passamos a saber e a sentir o caráter e a grandiosidade de Deus. É o meio pelo qual nos tornamos não só servos do Senhor, mas também seus amigos. Para os santos do período da restauração, o Senhor definiu seu relacionamento com eles. E também vos digo, meus amigos, pois de agora em diante vos chamarei de amigos. Na conferência de outubro do ano passado, Elder Jeffrey R. Holland nos ensinou e também nos transmitiu seus sentimentos a respeito da grandiosidade e do caráter de Deus. Falou sobre a importância eterna de conhecermos a Deus, o Pai e a Seu Filho Jesus Cristo. Citou o já conhecido versículo da oração intercessória do Salvador. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Também citou a afirmação um pouco menos conhecida de Joseph Smith. O primeiro princípio do Evangelho é conhecer com certeza o caráter de Deus. E eu continuo a citar o Presidente Smith. Quero que todos vocês o conheçam. Com o processo da conversão, passamos a conhecer a Deus e tornamos-nos seus amigos. E nos descobriu isso. Alma descobriu isso. Os ensinamentos do rei Benjamin revelaram isso. Está à disposição de todos os que se arrependerem e obedecerem aos mandamentos. Essa conversão é uma experiência íntima e intensamente pessoal. Tem a ver com relacionamentos. Envolve o despertar da luz de Cristo, que está em todos os homens e em todas as mulheres. Envolve o despertar dentro de cada um de nós, do sentimento do Espírito Santo, conduzindo-nos a um testemunho da verdade. Envolve o recebimento do Espírito Santo após aceitar o convênio do batismo. O dono do Espírito Santo dá-nos orientação e consolo em nosso discipulado, levando-nos para mais perto do Salvador. O Salvador, por sua vez, é nosso advogado para com o Pai. E mediante nossa fidelidade, Ele nos conduzirá para o Pai, para nos tornarmos herdeiros com Cristo. Temos um rico tesouro de maravilhosos ensinamentos e pensamentos dados a nós pelos santos profetas. Eles são realmente mensageiros de Deus que conduzem seus filhos para a salvação e a vida eterna. Seu testemunho contribui para o fortalecimento de nossa fé. Por favor, ouçam as suas palavras e testemunhos. Isso irá ajudá-los a encontrar paz e cura para sua alma. É meu testemunho pessoal de que o Espírito do Senhor é real e inconfundível. Eu testifico que o Pai e o Filho podem ser conhecidos por nós, por todos, e que eles nos amam. Sinto esse amor pelo poder do Espírito. Dessas verdades eu testifico no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.